E agora uma notícia triste, morreu aquela criança de 8 anos de idade que foi atacada por um cão da raça Pitbull, aconteceu aqui em Teresina. Pois é, Cíntia, a Franciele Vitória Soares, de apenas 8 anos, ela não resistiu aos ferimentos após o ataque de um cachorro na zona leste de Teresina e faleceu no hospital de urgências da capital. Ela chegou a ser, os enfermeiros que atenderam essa ocorrência chegaram a cogitar uma cirurgia na cabeça da criança, porém ela não resistiu e sequer chegou à sala desse tipo de procedimento. A escola municipal jornalista Deoclécio Dantas divulgou uma nota de pesar e também suspendeu as aulas nesta quinta-feira. O velório, o enterro dessa criança vai acontecer na manhã de hoje e a gente até relembra também a Franciele Vitória, ela foi atacada em sua própria casa, no quarto, por um cachorro da raça Pitbull. Isso aconteceu após o que a família entende como um descuido, já que o animal não tinha acesso à casa, ele acabou entrando, estranhou a criança porque eles não tinham tanto contato e acabou acontecendo essa tragédia lamentável também. Os vizinhos que tentaram acudir à criança acabaram matando o cachorro porque foi o único jeito do animal soltar a cabeça da criança, conforme foi relatado pela família à polícia militar. Pois é, que tristeza isso, né? O animal também teve que ser morto. Nossa, consigo nem imaginar o sofrimento dessa família toda. Uma pena, de fato. Ananda, muito obrigada, bom dia pra você. Obrigada, bom dia, até logo. Obrigada, bom dia.